Eu quero estar junto a Ti Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a Ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar junto a Ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a Ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Água me faz redousar Sob a sombra De Tuas asas Água Tu és meu anseio Meu desejo Meu amor E antes Eu estava a sujeição Mas me estendeu a mão E me abraçou com o Seu amor E me prendeu ao Seu olhar E antes Eu estava a sujeição Mas me estendeu a mão E me abraçou com o Seu amor E me prendeu ao Seu olhar E eu quero estar junto a Ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a Ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a Ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E no final eu sei que cantarei a nossa história de amor E no final eu sei que cantarei a nossa história de amor E no final eu sei que cantarei a nossa história de amor E no final eu sei que cantarei a nossa história de amor E eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E antes eu estava sujo e só Mas me estendeu a mão E me abraçou com seu amor E me prendeu com seu olhar E antes eu estava sujo e só Mas me estendeu a mão E me abraçou com seu amor E me prendeu E me prendeu Colhe o meu olhar alto Prende as minhas mãos às suas E amarre os meus pés E não há outro lugar Onde eu desejo estar Colhe o meu olhar alto Prende as minhas mãos às suas E amarre os meus pés E aos seus pés E não há outro lugar Onde eu desejo estar Prende o meu olhar Prende as minhas mãos às suas E amarre os meus pés E aos seus pés E não há outro lugar Onde eu desejo estar Prende as minhas mãos às suas Prende as minhas mãos Prende as minhas mãos às suas Prende as minhas mãos às suas Prende as minhas mãos às suas